Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Clube Co-e, que eu não sei se é assim a pronúncia. Clube Co. Ah, entendi. Clube Co. Co, então, é a pronúncia certa. Por que que eu botei no Google Tradutor? Gente, porque o jogo é um jogo alemão. Não, ele não está em alemão, ele está em português, porque ele tem versões em inglês e em português e em alemão, que é a versão original. É um jogo que eu diria, assim, parecido com o Aba King Life. Bom, como eu encontrei esse jogo? Os responsáveis pelo Clube Co do Brasil, da parte de rede social, entraram em contato comigo via Instagram e perguntaram se eu não queria fazer um vídeo. E eles até me mandaram dinheiro, gente, por isso que eu estou com 10 mil C, não sei falar, acho que esse é um Co e o outro é P. Não sei muito bem ainda, porque eu só dei uma olhada geral, eu entrei em umas salas, assim, dei uma olhada bem geral no jogo, mas vocês sabem que eu gosto de dar as minhas primeiras impressões aqui com vocês. Então, eles me mandaram o status VIP, que eu nem sei o que faz, me mandaram 10 mil dinheirinhos e falaram que eu podia falar o que eu quisesse aqui. Vocês sabem que eu falo o que eu quiser mesmo. Então, a gente vai jogar, agora que a gente sabe que a pronúncia é Clube Co, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Eu não encontrei muita coisa, na verdade, sobre a empresa, eu só encontrei que é uma empresa alemã, eles existem desde 2008 e eles têm esse jogo, basicamente. E, bom, obviamente que a primeira coisa que eu quero fazer é mudar a minha personagenzinha aqui, né? Olá, essa sou eu, olá todo mundo. Eu quero mudar ela pra ficar mais parecida comigo no estado atual que eu estou, no caso esse. Só que vocês acham que eu sei como faz? Não, eu não sei como... O que que é isso? O que que foi? Ai, meu Deus do céu! Olha só isso! Oi, amiga! Caraca, gente, não sabia disso. Vocês viram aí meu PC. Assim, tem muita informação aqui, a gente vai ver coisa por coisa, porque eu também não sei jogar, é a primeira vez que eu estou entrando aqui no jogo. Mas eu sei que tem um estilo bem, tipo, conversar com as pessoas e tudo mais, que vocês gostam bastante e eu tenho medo. Bom, a gente tem aqui um negócio chamado laboratório. O que é isso? A gente pode criar essas coisas? Bom, você tem que laboratório, né? Mercado. Ah, eu sei que a gente pode comprar coisas de outros jogadores, eu adoro essas coisas. Como assim? Tem coisa feminina e masculina? Por quê? Festas. Terraço exclusivo somente para VIPs. Então vamos, gente, vai, né? Eu queria mudar minha boneca, mas vamos dar uma explorada no jogo, né? Na ideia do jogo, o que que é tudo isso. Use movimentos de deslizar para mudar a visão da sala. Olha só! Gente, eu posso pedir para eles se inscreverem no meu canal do YouTube? Gente, que gráficos maravilhosos! Olhem isso! Nossa Senhora! Olá, todo mundo! Vocês podem se inscrever no meu canal? Se não puder, eu já fui banida aqui, fui convidada. E banida! Caraca, olha só! Peraí, vou até aumentar o volume. Ficou mutada essa parte porque era uma música com direito atoral, gente. Eu não sei que música que é. O que que é isso? Posso colocar uma música aqui? Então, eu vi que esse recurso de DJ é novo. Achei super legal que dá para você escolher músicas. Eu, inclusive, estava fazendo uma playlist e isso aí ia ter no Inquimnage. Temos dois DJs aqui? Ai, eu posso mudar a música? Ou tenho que ser DJ? Ai, eu estou indo ali, estou indo ali, estou indo ali! É, eu só vim. Eu vim! Ah, todo mundo me ignorou que eu pedi para se inscrever no meu canal. A galera vazou, não tem mais ninguém aqui. Mas beleza, né? Olha essa piscina infinita. Ah, agora não fez tanta diferença. Mas deu para ver melhor. Ok, vou deixar assim porque ele roda estranho esse aplicativo que eu uso para gravar. Ai, está tocando música. Ah, está tocando a música que eu escolhi! Batalha de DJ. New Club. Onde estão seus amigos? Ai, eu preciso... Eu não tenho amigos. Eu preciso ir para uma festa. Batalha de DJ. A galera gosta do sacanejo. Acho que todas as festas que eu entrei, eu estava tocando sacanejo. Mas eu não estou ouvindo nada. Olha, ele tem um bicho. Olha a minha playlist aqui que só... Não! Por que isso aqui entrou no meu playlist? Deus me livre, sai. Aí, a gente vai colocar de novo aqui. Perfeito. Minha playlist está ótima. Amigos. Eu não tenho amigos, né? Quanto lugar para clicar em amigos? Sortear? O que é isso? Obrigada. Minha loja. Acho que eu não botei nada para vender, né? Mas dá para ter loja. Vocês sabem como eu gosto de lojas. Se você não sabe, se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e tudo mais. Eu esqueci de falar no começo do vídeo. AR Studio. Mas isso eu já acho que eu já abri, né? Já. Estou expondo minha vida aqui. DJ Festas. Bom, acho que eu quero me perequetar no momento, né? Eu quero ficar bonitinha assim, tal, copa. Vamos procurar cabelo, né? Que eu acho que a coisa principal que eu sempre quero comprar é cabelo. Ai, olha esses cabelos aqui. Caraca, tem como filtrar? Não. Não tem como filtrar. Esse é um problema. Esse é um problema pelo... Olha! Tem os cabelos bonitos aqui, gente. É, assim. Minhas opiniões até o momento atual que estamos jogando. Eu amei os gráficos. Eu achei muito lindo. Tudo muito bem feitinho. Aquela piscina estava muito bonita. Mas eu estou um pouquinho perdida em relação aos meus objetivos. Acho que é só fazer amigos mesmo, né? Ai, o cabelo da Peach! Ah, o que é isso? Ai, dá pra experimentar. Ah, mas gente, não é... Cabelo da Peach, tudo pra mim. Cabelo da Tinkerbell. Ah, eu quero cabelo colorido, sabe? Mas eu queria com mais de uma cor, assim. Acho que só aqueles mais novos mesmo, com mais de uma cor, né? E o Moicano. Ah, tem filtro sim, galera. Meu, obviamente eu vou comprar isso aqui, né? Quem tem dúvidas ainda. Vamos montar meu look ou eu preciso comprar agora, já? Tá, vou comprar. Prontinho, começamos, né? A gente tem que vestir o resto das roupas agora. Não sei se vocês gostam disso, mas eu gosto de ficar botando roupa. Tatuagem, quero também. Calma, vestuário agora. Ai, que fofinho essas coisas. Tem essas coisas meio dark aqui. Super quero, mas hoje, gente, hoje a ideia é outra, né? A ideia é ser toda fofinha, bonitinha. Tem como fazer roupa? Não, creio. Essa pessoa que fez todas essas coisas. Nossa, mas é óbvio que eu vou comprar de alguém. Claro que eu vou comprar de alguém. Gente, que demais. Não tô acreditando. Não, mas agora eu quero saber como é que faz. Só tem que fazer, será, pelo... Pelo PC? Nossa. Essa pessoa arrasa, hein? Vestido, deixa eu ver. Ai. Nossa, tem mil coisas aqui no meu provador. Socorro, a desorganização. Outro vestido. Também, também. Nossa, mas eu quero tudo que essa pessoa tá botando aqui pra comprar. Pra vender. Aquele vestido eu acho que, tipo, vai ser o que eu vou comprar de qualquer jeito. Porque eu gostei dele. Por que que a minha cara não tá funcionando direito? Tô ficando com uma cara esquisita embaixo? Vamos ver os mais vendidos. Unhas. Não, essa eu tenho que comprar já, né? Por quê? Por que será? Essas coisas de bruxa, tudo pra mim. A unha eu vou comprar, com certeza. O resto eu não sei. Vou deixar... Ai, eu fui apagando. Não era o que eu tava apagando. Era só pra eu tirar. Nossa, perdi as coisas. Mil coisas que eu tava vendo lá, perdi tudo. Caraca, eu tô muito... Calma, tem muita coisa. A gente vê por estilos, pelo visto. Tá um pouco difícil de ver, né? Tipo, o fundo é preto e as façagens são pretas. Eu fico muito confusa. O vestido eu ainda não sei se vai ser esse. Eu preciso de um outro rosto, né? Como que faz? Acho que essa saia... Não! Perdi o vestido lindo. Vamos comprar essas duas coisas que a gente sabe que quer. Loja. Casual, então. Vamos ver casual. Filtrozinhos aqui, então. Vamos ver o design, que pelo visto são umas coisas mais legais, assim. Eu queria poder escolher mais de uma cor pra pesquisar. Essas unhas que eu achei, eles estão bem maiores. Vou comprar aquelas. Piercing de nariz. Não, ficou bom. Hum! Essa lise, ela arrasa, né? Tudo que essa lise store põe, eu quero comprar. Ai, obrigada! Sorvete? É! Achamos o cabelo com mais cores! Esse cabelo todo rosa aqui? Não, acho que eu prefiro outro mesmo. Nossa, tem umas unhas mais legais aqui. Ai, tô muito indecisa. Só preciso de uma blusa agora. Tem umas coisas muito legais aqui. Eu compraria todas. Ai, ai, ai. Qual agora? Tá, o que eu vou comprar, que é certeza, são essas unhas, esse treco que eu coloquei no braço. Nem sei se eu quero mais. Ai, as unhas! Ah, acho que assim ficou bom. Ai, que lindo, o que é isso? Nossa! Ai, eu gostei desse vestido. Só esse cabelo que não tá combinando, nem essa meia. Tá, vamos atrás de um sapato. E depois de um cabelo. É muita opção de coisa pra escolher. Muita, muita, muita. Se você gosta de ficar horas escolhendo as coisas, você vai gostar desse jogo. Aqui. Perfeito, perfeito. Cabelo tem que ser rosa. Um cabelão assim. Ai, pra mim tá ótimo. Sem esse óculos, no caso, né? Bom, vamos comprar as coisinhas. Então, esse não, esse não, esse não, esse não e esse também não. Então, são só essas três coisas. Vamos comprar. Nossa, eu não tô crendo que eu passei meia hora só escolhendo coisa pra comprar, pra botar nela. E o rosto, né? Rosto é só isso mesmo? Adorei, linda. O rosto só que a gente não mudou, que eu não sei como é que muda. Mas aí, como é que eu tiro o meu rosto antigo? É isso que eu tô um pouco perdida. Vou comprar. Aí, eu vou lá no meu vestiço e vou colocar o rosto. E vou ver o que eu posso fazer aqui no rosto, né? Pelo visto, nada. Acho que eu não sei mesmo. Ok, então. Tô aqui pronta pra ir pra alguma festa. Vamos escolher uma festa aqui. Cabaré. Vou entrar. Entrei. O que que é isso, gente? Sentei ali. Ó, é ouvindo? Tô ouvindo? Bem bonita. Arrasou. O que que é isso? Não posso ficar em paz aqui, continuar a festa. Se eu sozinho me sediar, vou em outra festa. O que que é isso? Como é que pode uma coisa dessas? Trapination. Nossa, adorei. Vamos muito entrar aqui. Mas não tá tocando pra mim? As pessoas criam as salas? Eu não sei muito bem. Eu, sinceramente, estou muito perdida na questão do objetivo. Olha que linda ela ali, sentada, toda chique. Eu acho que a intenção é realmente conversar com as pessoas. No caso, eu tenho medo. Eu entrei ali, uma pessoa fez falar comigo, não sei o que significava. Já saí, fico com medo. Eu fico com medo, gente. Nunca... O único jogo que eu conversei com alguém foi Clube Penguin. Ah, aqui a música tá tocando, né? Porque antes não tava, sabe? Ó, eu adorei as poses que ela faz. Só que eu não consigo tirar foto. Tá na frente. Vamos ver nessa aqui. Todo mundo lá, eu vou ver pro outro lado. Qual é o celular de vocês? Essa resposta eu consigo falar. Xaoni. Nossa, que brava. Laboratório. Bom, vou colocar algumas coisas no laboratório, então. Vou deixar fazendo. Ah, estúdio de designer aqui. Era isso que eu queria ver. Piercing de nariz. Eu posso mudar ele? Ah, eu sei mexer nessas coisas, mais ou menos. Eu posso colocar uma foto minha? As pessoas baixam texturas e colocam. Agora eu entendi. Tá vendo isso aqui? Eu coloquei a minha foto aqui. Não deu certo, no caso. Eu queria pegar essa parte do meu cabelo. Tudo bem, tudo bem. Bom, gente. Acho que é isso. A gente passou a mesma parte do tempo me vestindo. Que, sinceramente, eu acho que é a parte mais legal que tem. Me fala o que vocês acharam. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E muito obrigada, galera do Clube Koei. Que me deu a oportunidade de gravar esse vídeo. De comprar várias coisas legais. Adorei o dinheiro que eu ganhei. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau. Tchau.